E olha só, a partir de sábado, é uma notícia de economia que vai pesar no seu bolso. Quem usa o trem na capital e na região metropolitana vai precisar desembolsar R$ 3,30 para comprar a passagem do trem. O reajuste de 94%, quase o dobro, quase 100%. O aumento, autorizado pelos ministérios da cidade e do planejamento, vai ser analisado pelo Ministério Público Federal. Depois de 10 anos sem alteração, a passagem da Trensurb vai passar de R$ 1,70 para R$ 3,30 no próximo sábado. Um reajuste de 94,11%, bem acima da inflação no período, que foi de 79%. A empresa diz que pede mudanças nos valores desde 2009 e cita como motivos principais do aumento os cortes sucessivos que vem sofrendo no orçamento, a ampliação da linha até Novo Hamburgo e os custos com energia elétrica. Mesmo com esse aumento de 94%, a passagem do Trensurb ainda é a alternativa mais barata para quem depende do transporte coletivo nesse eixo de cidades entre Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Esteio, Sapucaia e Porto Alegre. Agora mesmo com todas as justificativas da empresa para este reajuste, vai convencer os passageiros a assimilarem um aumento desses de uma vez só. Tá muito caro, né? Acho isso um roubo, né? Por causa que a gente já paga quase R$ 4,00 no ônibus só e vai pagar mais R$ 13,30 no trem. Tu vai gastar em torno de R$ 20,00 por dia, um dinheiro que tu poderia usar para inúmeras coisas. Eu acho isso um absurdo. Agora mais esse valor exorbitante, né? Fica bem mais difícil. Mas entre tanta indignação, há os que compreendem as razões do aumento. Eleva bastante, mas mesmo assim ainda sai barato, porque se tu vê, tu vende Novo Hamburgo até Porto Alegre por R$ 13,30. Muitas vezes tu pega a lotação para andar duas, três paradas e vai pagar muito mais que isso. Vai sair pesado, né? Mas eu não acho que seja assim... É compreensível. É compreensível. O reajuste vai impactar também nas tarifas de integração com ônibus. Em Porto Alegre, a passagem vai de R$ 5,18 para R$ 6,62. Nas demais cidades por onde o trem Zurb passa, ainda não há definição sobre mudanças nos valores da integração. O Ministério Público Federal de Novo Hamburgo já avisou que vai instaurar um inquérito para avaliar o reajuste. Eu vou pagar R$ 21,70 e provavelmente eu perdi o emprego.